Joga Nedu arranqueda Começou a partida Nedu do dia A partida Nedu quer A gente tem que perder 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 ver nada. No meu dá pra ver, ó. No céu eu não tô vendo a tela escura. Não, ó aqui, ó, o nome freio e falho. Deixa agora quando aparecer cavalo aqui, como é que eu vou ver, hein? Ei, a coisa é mágica. Não, tá descarregando. Tá bom, Rodrigo. Volta lá a buscar. Pega lá. Tá bom lá o cheiro? Eu juro que nós já estamos quase no final do mapa. Tá bom, Rodrigo. Tá só pra ver o bolo. Vai lá que sai. Vai dar pra ver. Acho que nós estamos quase perto do mar de casa agora. Olha o nome do meu gato. Era o gatozinho. Tá nesse avião aqui. O meu gato é gatinho. Gadinho. Olha aí, aqui um avião. Vai se quebrar um avião. Ixi, como é que tem um avião. O meu tá travando, hein? Tá, tá nem subindo pro avião. Olha. Minha arma foi direta, ó. A minha arma foi direta, ó. Fica de famas, ó. Eu estou com aquela bomba lá. É, como é? Que bomba? Aqui, aqui. É mina. Você tá com mina. Esse avião é meu gato. Não, não sei se é gostoso. Vai ser um chaco. Vai ser um chaco. Olha o cabalinho, olha o cabalinho. Olha o chaco de caba. Isso é o caba. Olha o caba. Ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Tô vendo, tô vendo. Até dois, é dois. Olha lá os dois. Calma aí. Tá lá embaixo, lá embaixo. Pula lá em cima. Cai abaixado. Tem que tá aqui no caba. Vou subir, bora subir, bora. Bora lá pro estriba. Eu não sei mesmo. Eu não sei nem o chaco. É um arroz. É. 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 É um carinho aí. Ele tá lá. É. Um죠é. Já está aqui. Evelto está só com uma arma boa. Evelto está com pouca vida. Olha a mina, pega. Não gosto de mina, não. Nem eu. E o outro, vou pegar. Pega a bala da pistola. driver, para perder, a bolkil, vai aproveitar. Olha a venda. no mapa, está aqui. Acabei de85, não sé, não sei. eles vão se apertar, não sei. o raio meu rapaz eu não tenho tempo eu não tenho tempo mas eu tenho tempo vai ser mais forte tá ali tá ali ó não tá já matando não era sobre então era pra estar aí não tá pra lá e ali solta agora vai olha uma ferrara linda aquela bicha faz zoada de mar deixa eu ver aqui vocês não vão pro mato deles não? olha a zona já tá vindo a gente tá dando dentro da água deixa eu ver aqui que malha tá travando che buco do cão o carro chega de uma curva é 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 Não apareceu Está descarregando Vamos parar